E para essa semana já tem vagas divulgadas aqui para Pouso Alegre? Sim, o Centro de Apoio ao Cidadão divulgou as vagas para esse início de semana, são vagas em várias carreiras. Além disso, encerrou o mês de janeiro, encerra o mês de janeiro e começa o mês de fevereiro com 19 vagas disponíveis para a população. São oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, vendedor, frentista e várias outras oportunidades que você também encontra lá no nosso site terradomandu.com.br. Para se candidatar, basta deixar um currículo lá no CAP, que fica na Avenida São Francisco entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde, de segunda à sexta-feira. A Câmara, além disso, ainda anunciou que fechou janeiro com 120 profissionais relocados no mercado de trabalho, sendo que 80 dessas contratações foram no setor industrial. Auxiliar de produção e operador logístico estiveram entre os destaques neste primeiro mês do ano. Marcos. Então, quem está precisando de emprego ou sabe de alguém que está precisando, dá uma olhadinha então nas vagas publicadas pelo Iago no nosso site terradomandu.com.br. E aí